Estamos de volta com mais um episódio aqui da nossa série do modo My Career no NBA 2K22 E aqui na minha frente estão as votações para o All-Star Game Que vai acontecer em fevereiro aqui no calendário da 2K E também no calendário da vida real provavelmente irá acontecer em fevereiro também Como geralmente acontece né Acredito que só agora nesse período da pandemia que não aconteceu E estão aí na conferência Leste liderando entre os Malford, Powerford e Centres Está o Yannis Ateto Ocupo com 1 milhão e 500 votos Jimmy Butler, Clevin Duran, Joanne Bid Joanne Bid, Sabones, Vucevic, Tatum, Julius Randle, Ben Adebayo, Jalen Brown De armadores nós temos James Harden, Bradley Bill, Cary Irving, Zach Lavigne Lamello Ball ou Lonzobol? Eu acho que é o Lamello Ball né Opa Lamellinho, o Lamellinho está ali hein Eu espero que seja o Lamello Kyle Lowry, Trey Young, Ben Simmons fala dele Fred Van Vliet e Colin Sexton Na conferência Oeste, LeBron James, Nicola Jokic, Kawhi Leonard, Anthony Davis Zion Williamson Porzingis está ali também Entre os armadores, Stephen Curry lidera E o Shea Gilders Alexander conseguiu uma vaguinha Jaron Fox também E nós não estamos claramente porque a gente está sendo assaltado aqui no jogo Que a gente merecia um All-Star Game né Talvez não Mas logo a gente vai conseguir essa vaguinha tranquila aqui no All-Star Eu tenho confiança aí no Menino AJ Então estamos aqui de volta no menu Nosso próximo compromisso é contra o Philadelphia 76ers Mas a gente já enfrentou aí no modo MyGM Eu acredito que a gente já tenha enfrentado eles aqui No modo MyCareer Eu posso estar esquecendo Mas eu tenho quase certeza que a gente já enfrentou eles Então para não ficar muito repetitivo Eu vou simular esse jogo contra o Philadelphia Perdemos 128x109 Eu fui o maior pontuador da equipe Com 18 pontos E do lado do Philadelphia O João Embiid carregou né Com 32 pontos e 12 rebotes Bem em cima com 21 pontos E 11 assistências E a gente vai enfrentar aqui nesse vídeo O Sacramento Kings e o Dallas Mavericks Beleza? Então Sem mais delongas Bora lá que a gente está nessa busca pelos playoffs Estamos em 11º na Conferência Leste Com 10 vitórias e 17 derrotas E vamos enfrentar o Sacramento Kings Que está com 12 vitórias e 13 derrotas Em 9º na Conferência West Eles também estão em busca aí nos playoffs Lembrando que aqui nesse 2K da Courage Jam Não tem o play-in Então A 2K é foda né Não tem o play-in Então a gente vai lutar apenas até a oitava vaga Para a gente ir para os playoffs diretamente Beleza? Então Vamos lá Afrentar o Sacramento Vamos lá Estamos aqui no Spectrum Center A nossa casa Para recebemos o Sacramento Kings Cara Nem tem o que dizer né É um jogo que a gente precisa ganhar É um jogo que a gente precisa ganhar Claro que está difícil para nós aí Tanto para jogos fáceis Considerados fáceis Quanto para jogos difíceis Mas enfim né Eu tenho que chegar aqui E esperar que o nosso time jogue bem E que a gente consiga a vitória Pelo menos a minha parte aqui Eu vou dar o melhor Então vamos ver se a gente consegue derrubar a equipe Aí do Luke O Alto Que eu não sei como não foi demitido ainda E o Sacramento Kings Vamos lá A bola vai subir Mason Plumlee Contra Eu esqueci o nome dele Ah o Richard Holmes Está valendo Soltou ali no Richard Holmes Contra o Mason Plumlee Jogadinha para cima do Plumlee Primeiros dois pontos do jogo Harrison Barnes Bloqueado Voltou Para o Jaron Fox Ah cara Vamos lá Melinho Olha lá Melinho Olha o pull up do mid range 7-0 Para o Sacramento Harrison Barnes Contra o Gordon Hayward Soltou lá para o Mavin Bagley Não Eu sabia que ele não poderia acertar essa né Bola ali no Gordon Hayward Vai lá dentro Boa Primeira assistência E primeiros pontos aqui do Charlotte Na partida Ai Ai não Aí ele Ah cara Cai no fake do Bagley É foda Pensei que porque o Fox tinha feito aquele passe ali Pomposo Eu pensei que ele já ia errar Mas Cheguei Aliburton Contra o Booknight Nossa Nossa que jogada Caí na screen ali Tipo no Na jogadinha Pensei que ia sair o O Harrison Barnes No fim Se for Bagley foi lá dentro Caraca O Sacramento Tá jogando muito Cara 13 a 2 A Booknight Acho que foi boa Eu vou daqui Pra 3 3 Na cara Do Holly Burton Acho que ele foi boa Acho que ele foi boa Lamelinho Boa Foi pra 2 Jogadinha pra mim aqui Mas essa jogada não é boa Agora essa aqui é boa Lamelinho aqui Vai pra 3 Boa Boa Lamelinho Foi pra 3 Ou foi pra 2 Foi pra 2 Bot é meu Calma Vou lá dentro Ui lá dentro Usando bem a screen Na cravada Vai ser o Lamelinho De novo o screen pra ele Sozinho Boa Boa Lamelinho Só que tá indo pra 2 Lamelinho Tem que dar um passinho Pra trás Pra tu ir pra 3 Nessas Deu muito espaço Deu muito espaço E aí eu vou pra 3 Nossa lá Consegui o espaço De Aaron E aí ele foi pra 3 Ah Aí a marcação Ficou confusa Holly Burton Na cravada Na cravada Aqui ó No pick and roll Isso Agora funcionou bem Lamelo Pra 3 Pra 3 Ah não foi pra 3 Foi pra 2 De novo Nossa Fox no giro Meu Deus do céu É muito bom De Aaron Fox Tá louco Porra Porra And And Doando de Aaron Fox Fui pro banco ainda Com 4 faltas Nossa, olha aí o sacramento A coisa já desandou de vez Meu Deus, o time tá todo aqui dentro, cara Tá todo dentro do garrafão Booknight pra três Valeu, Booknight Olha isso, cara O Bagley passa como se eu não estivesse ali, cara Bizarro Porra, vou lá dentro Sai 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 de baixo Olha, rebote meu Double, double pra nós, pelo menos 14 pontos e 10 rebotes Vai lá dentro, Maison Plonley Que assistência maravilhosa Nossa Bugou legal ali o Buddy Hield, né Mas tá bom No mid-range Green Tá bom Fui pro banco E eu acho que eu não vou voltar Final de jogo Vitória do Sacramento King 105 a 88 Parece que sempre quando eu falo Que é pra gente ganhar o jogo O time não joga bem É impressionante Eu também não tive uma boa atuação, cara O Marvin Bagley me marcou bem Tive algumas oportunidades Consegui, obviamente, pontuar Mas foi difícil o jogo Defensivamente o Sacramento Jogou muito Bom, estamos de volta aqui no menu Vamos dar uma olhada aqui nas stats finais do jogo Deixa eu dar uma olhada Kelly Hubry com 18 pontos Jogou bem, ó 12 minutos e 18 pontos Kelly Hubry devia ter jogado mais AJ com 16 pontos 11 rebotes e 5 assistências O aproveitamento não foi bom O Adam Hield com 13 pontos 6 rebotes e 3 assistências Lamello jogou muito mal 9 pontos 6 rebotes e 6 assistências Booknight com 9 pontos E Maison Plonley com 8 Do lado do Kings Marvin Bagley, falei pra vocês aí 20 pontos, 9 rebotes Jogou um Fox com 17 Buddy Hield com 17 Bom, a gente liberou mais uma bad de shooting O que é muito bom A gente precisa dessas bads aqui de shooting E eu acho que eu vou de Catch and Shoot, cara Catch and Shoot ajuda, né, cara Vamos botar o Catch and Shoot aqui Ajudar a gente A gente tá quase liberando mais uma de defesa também Então, agora sem mais delongas Vamos lá enfrentar o Dallas Merrick Que tá em 11º na Conferência West Com 11 vitórias e 13 derrotas Nós continuamos ali na 11ª posição Atrás do Toronto Raptors Com 10 vitórias e 18 derrotas Estamos na American Airlines Center A casa do Dallas Mavericks É... Vamos ver se a gente consegue derrubar o Luca Dantich Kristaps Porzingis Reggie Bullock, Maxi Kleber Não sei porque eu tô falando dos outros nomes Mas vamos ver se a gente consegue aprontar aqui pra cima do Dallas E conseguir uma vitória aí Muito boa Pra gente conseguir de novo Tentar uma sequência de vitórias aqui Porque só na simulação nós estamos conseguindo a sequência de vitórias aqui Quando a gente joga Realmente tá difícil Então vamos ver se a gente consegue mudar esse cenário aqui Nessa partida Até porque o Dallas também não tá numa temporada muito boa não Então vamos ver se Na gameplay aqui também isso se reflete A bola subiu E o Kristaps Porzingis ganhou O chipoff Tá valendo E a jogada não vai... Não participou da jogada não o Luca Agora participou Eu esqueci ele Nossa É... Bó Vai lá mais um plano De novo uma bela assistência pra ele Tinha do E.Junior Porzingis tá no mismatch ali Foi bem Calma Booknight Vai lá dentro então Valeu Tá bom Calma nada Vai Faz o teu jogo aí Faz a screen Eu vou pra 3 Pra 3 Ah Foi pra 2 Tá bom Pra 2 Puta merda E o Lamelo foi no putback dunk Valeu Lamelo Ó o Luca Ficou sozinho pra 3 Boa Lamelo Eixiu Ó Lamelo Vou dar um Hayward aqui Ó Aí deu muito espacinho Deu espacinho pra mim Deu espacinho Isso No pick and roll Roubei Eixiu Eixiu Maravilhosa Aí agora Calma Paciência time Pra 3 Não caiu Gordon Hayward no rebote Marcado hein Nossa senhora Velho Luca Donchett Luca Donchett Tá começando a querer assumir o jogo Marcado Vou na velocidade Aqui ó Na velocidade Quem me pega A jogadinha vai ser pro Gordon Hayward aqui Passa nele dessa vez Isso Gordon Hayward equilibrado 3 Step back Ui Que jogada Sabra acima do Maxi Kliber Gordon Hayward Ó o passezinho lá pro Gordon Hayward Ó 3 Que passe Gordon Hayward Boa Lamelo Ah não Gordon Hayward De novo Pra 3 Tá aqui Tá aqui Pozingues Tá maluco É Pozingues Tá maluco Pozingues Na minha frente Não Lá dentro Boa PJ Washington É Aí é foda Trocou a marcação Time out Lamelo Boa bola Vai mais um plano Vai pra cima Boa Gordon Hayward And Uou Pro Gordon Hayward O Jelion Brunson Tá fora Que partida vem fazendo o Gordon Hayward Ah cara Deixei sozinho o T-Hardway Junior Porra cara Eu tô entregando esse final de jogo aqui Viu Boa Soltou já na frente lá pro Brook Knight Tô no contra-ataque Brook Knight Boa Ó Ó o Luca Ó o Luca Soltou pro T-Hardway Junior Aí ele vai matar né Luca Vai de bolo aqui Luca Donchett Pra três Play of the game Mason Plunley Onde está o seu Deus hein Caraca Deu ruim Lamelo Hum Não caiu Eu não queria passar ali pro Mason Plunley Eu queria passar lá no canto Cara Cheguei Tava marcado Meu Deus Luca Donchett Tava marcado E eu tenho a escolha de Quem vai ser esse último arremesso Vai ser lá O Brook Knight Vai Brook Knight Hum Não caiu Vamos para o Overtime Contra o Dallas Marcado Boa Ah Red Bullock Aí sozinho Ele vai matar Essas 100 a 97 Cheguei Por Zing Ah Red Bullock Conseguiu o espaço Aí ele vai matar Nesse mid range Abriu sete pontos O Dallas Já Vou lá dentro Sai de baixo Nossa senhora O Dallas Não está errando nada Cara O Dallas Não errou nada Até agora Vou daqui Para 3 Finalmente Caiu A diferença caiu para 4 pontos Também Roubei Vai gol do Held Meu Deus Isso não foi falta Time Meu Deus O Juizão O Juizão Isso não foi falta O Juizão Meu Deus Cara Na última posse Eu vou lá e acerto para 3 Para dar uma esperança E aí o Juiz não dá aquela falta Ali em cima do Gordon Hayward Amelo Calma Vou sair aqui Vem de novo aqui Mais um plano Nós vamos fazer essa jogada Essa jogada aqui Não caiu Tentei ali no overtime Mas cara Ali no último quarto Realmente nas últimas posse A gente começou a entregar Principalmente eu também E aí o Dallas Conseguiu reagir no final ali Levou para o overtime E aí no overtime Eles levaram a vantagem Vitória 110 a 102 Duas derrotas em seguidas Cara É Não está fácil não Galera Não está fácil não Bom vamos lá Estou de volta aqui no menu Mostrar os stats para vocês Aqui do jogo Da derrota para o Dallas Luca Dante 45 pontos 8 rebotes E 8 assistências Chris Tapes com 20 pontos E 13 rebotes St. Hardware Jr. com 18 Do nosso lado A Jota Só que olha o aproveitamento 1 de 10 De 3 pontos Cara não estava caindo nada Eu estava livre Na maioria dos arremessos Realmente não queria cair Mas ainda assim Consegui 21 pontos 5 rebotes 3 assistências 4 steals E 1 bloco Fala se não é para ser Candidato a defensor Do ano Gordon Hilde com 16 pontos Lamelo Ball com 14 Mesmo Plane com 13 pontos E 14 rebotes Cara estamos ali Em 13º Voltamos a cair Na conferência Vamos simular aqui Esse jogo contra Os San Antonio Spurs Vitória por 118 a 115 A vitória Vem só na simulação Lamelo Ball com 24 pontos 3 rebotes 9 assistências Gordon Hilde com 14 pontos Menina Jota Com 14 pontos Vamos simular Esse jogo contra O Portland Não vamos enfrentar O Portland no próximo episódio Cara Não sei que a gente tem um jogo Recente com eles aqui Não a gente não vai ter Então vamos enfrentar Então vamos enfrentar o Portland E aí depois a gente simula Mais jogos No próximo vídeo Beleza Estamos ali em 12º Agora com essa vitória 11 vitórias E 19 derrotas Estamos em busca ali Do Raptors Que está com 13 vitórias E 16 derrotas O sonho é bem possível ainda A gente não está distante Desse sonho Mas cara Se a gente começar assim Uma vitória Duas derrotas seguidas Três derrotas seguidas Aí vai chegar uma hora Que alguém vai disparar E a gente não vai conseguir pegar Então por isso que é importante A gente tentar manter Uma sequência Pessoal Fico por aqui Até o próximo episódio Conto com o apoio de vocês Deixe o seu like Se inscreva aqui no canal Peço que Se você for comprar Alguma coisa na Amazon Use os links de afiliado Aqui do canal Que estão na descrição do vídeo E também nos comentários E me siga lá na Twitch Onde pretendo voltar A fazer lives Ainda não tenho A data definida Mas logo logo Quero voltar a fazer Beleza Então Conto com o seu apoio Um abraço Valeu E até a próxima